A agricultura é o setor mais jovem do agronegócio brasileiro e a tilápia é o carro-chefe da agricultura no Brasil. Entre os fatores de sucesso da tilápia está o fato dela já ser domesticada há várias décadas e existirem linhagens melhoradas que possibilitam seu cultivo em várias regiões do Brasil e em diferentes sistemas de produção, incluindo a aceitação de sistemas intensivos de produção que permitiram então o salto produtivo da espécie no Brasil. Um outro fator importante também para o sucesso é a sua alta demanda de mercado para os produtos da tilápia, tanto no mercado interno quanto no mercado externo.